No vídeo de hoje vamos trazer aqui uma opinião bem interessante de André Rizek a respeito desse jogo de hoje, Flamengo e Bahia. Além disso, vamos trazer também a avaliação de Cabral Neto sobre o que esperar da partida e de esfalque importante que o Flamengo vai ter para este jogo. Para completar, claro, o provável time do Bahia. E se muito mais, em mais um vídeo aqui do canal Bora Bahia. Vem com a gente. Fala, Marção Tricolor. Um bom dia para vocês que seguem a gente aqui no canal Bora Bahia. E hoje mais um plantão do Bara. Mas antes disso, aquela dica para você que gosta de fazer, só apresentar aqui a sua disposição, gente. A PagBet. A PagBet acertou, está pago. Tudo muito simples. Suporte 24 horas. Apostas mínimas a partir de apenas R$ 1,00 e odds diferenciadas. Além de tudo isso, tem aqui opções bem interessantes. A começar, claro, nosso Flamengo e Bahia está aqui. 1,54. Flamengo, mas tem um Bahia aqui em caso de empate. 4,19. Bem interessante. O Bahia vencendo 5,53. Além disso, gente, interessante também aqui. Cuiabá e Fluminense. Em caso de triunfo do Fluminense, 3,71. Para você aproveitar, clique aqui no link e fique certo. Dope no comentário também na edição do vídeo. Faz seu cadastro na PagBet. Faz sua fézinha. E aí você aproveita para acompanhar os resultados da rodada, beleza? Mas vamos aí ao assunto de hoje. A gente começa trazendo aqui a informação. Na página Pasteira, FB e Bahia City. Trazendo tudo que a gente vai ter esse fim de semana sobre o Bahia. Está aí, gente. Fim de semana cheio de Bahia. E valendo o título. Sábado, Campeonato Barreleiro. Tem hoje, claro. Flamengo e Bahia. Se tem jogo, tem pós-jogo. E a gente conta com vocês aqui. E domingo, Copa do Brasil Sub-20. 11 horas da manhã, semifinal. Jogo de ida lá no Rio Grande do Sul. Grêmio e Bahia na Arena do Grêmio. E também vai ter aqui decisão pela tarde. Pito Aço, Bahia, Vitória, Bavi. 16 horas, decisão. Jogo de volta pelo Baianão Feminino. Enfim, semana cheia aí. Com o fim de semana cheio, na verdade. E que o Bahia aproveite bem esse final de semana. Por falar em jogo, tem aqui o provável time do Bahia. Vamos trazer aqui, gente, essa reportagem do site parceiro ACBahia.com. Bahia fecha a preparação com tendência de mudanças. Após 11 dias com 8 treinamentos, o Bahia está pronto para enfrentar o Flamengo. O último dia de treinamento dessa semana foi finalizado com a série de atividades no CT. É Varejo de Macedo. Após uma sessão de ativação na academia, o grupo se dirigiu ao Campo 1. Em campo, o treinador de Alicine dividiu o elenco em dois times. Em um segundo momento, com a utilização de uma trava e auxiliar a Sean Hebert conduzir um exercício de bola parada, tanto defensiva quanto ofensiva. Na última parte da preparação, alguns jogadores se dedicaram a aprimorar as cobranças de faltas frontais e pênaltis. E aqui, gente, dúvidas na defesa e no ataque. Para a rodada, as dúvidas estão essencialmente na zaga e no ataque. Com Vitor Hugo e Everaldo tendo seus lugares ameaçados na equipe. Raul Gustavo disputa a vaga na defesa, enquanto Jubi e Biel são os concorrentes no ataque. Já uma alteração certa em relação ao jogo passado é o retorno de Rezende e a equipe inicial com a Cevedo indo para o banco. E aqui, gente, o provável time. Marcos Felipe, Gilberto Canu, Raul Gustavo e Camilo Cândido. Rezende, Águia e Tassiano, Ademir, Juba ou Biel e Ratão. Tá aí, gente, é o que eu acredito, inclusive. E pra mim, é sim a melhor opção. Pode ser Juba, pode ser Biel. Em princípio, Biel. A não ser que não esteja pleno na sua condição física. Mas tá aí o que a gente tem pra mim de melhor. Outra opção é caso ele não queira nem Biel nem Juba, ele pode ir no 4-4-2, formando o meio de campo de forma mais cautelosa, com a Cevedo no entrelinhas. E aí botaria Iago Felipe na direita, Rezende na esquerda e Tassiano com mais liberdade, fazendo aquele corredor central de meio atacante. No ataque, Ademir pela direita, Ratão pela esquerda se movimentando, tentando dificultar a vida do Flamengo. Enfim, são opções. Mas eu creio que ele vai no 4-3-3 com os extremos, buscando velocidade pelos lados do campo. Tem o Bahia, mas por outro lado tem o Flamengo. E por sinal, gente, com a alteração do comando técnico do Flamengo, pelo visto, houve uma motivação extra. E tá aqui, gente, a torcida do Flamengo, mais uma vez, confundindo a mente dos adversários. Aí a torcida do Flamengo vai lá, que tá aqui. O discurso dele sobre o público do jogo contra o Bahia já estava ensaiado. Aí a torcida do Flamengo vai lá, após um ano pif, vergonhoso, desastroso. E mete, por enquanto, 40 mil ingressos vendidos. Ou seja, gente, casa cheia, não tem pra onde correr, não. E é isso mesmo. Se o Bahia quer fazer uma boa campanha e começar a crescer temporada a temporada, isso aí, evidentemente, não pode assustar. O Bahia também cansa inúmeras vezes de jogar aqui na Fortinova com mais de 40 mil pagantes. Então, é enfrentar o Flamengo com todas essas questões e tentar surpreender a equipe carioca. Por falar em Flamengo, tem desfalque por lá. É importante estar aqui, gente, escalação do Flamengo. Arrascaeta desfalca o time contra o Bahia. Em clima leve, o Mário Jorge indica a equipe da final da Copa do Brasil, mas com Everton Ribeiro. E está aqui, gente, a informação. Na atividade da manhã, essa sexta, no Ninho do Urubu, o técnico interino armou um coletivo 11 contra 11. Apesar de o Flamengo ter perdido o título, a equipe teve boa atuação, principalmente no período do tempo, mas com a mudança. Everton Ribeiro no lugar de Arrascaeta. O uruguai treinou, mas sentiu um incômodo na coxa e vai desfalcar o time neste sábado para concluir a recuperação de sua lesão. Ele teve seu retorno acelerado por se tratar de uma partida decisiva e agora cumpre a etapa final do tratamento com reforço muscular para voltar ao time contra o Corinthians. Quem também segue fora é Varela, que está em fase final de transição para ser reintegrado ao elenco após a lesão no joelho direito. Provável escalação no Flamengo tem Rossi no gol, Wesley Fabrício Bruno Léo Pereira e Ayrton Lucas, Thiago Maia, Pulgar, Gerson e Everton Ribeiro. O ataque de Bruno Henrique e Pedro. Está aí, gente. O Flamengo, que, claro, tem peças importantíssimas, jogadores de muita qualidade, então o Bahia vai ter que caprichar, vai ter que ser efetivo ofensivamente, muito seguro defensivamente, para tentar, de repente, surpreender o Flamengo em seus domínios. Por falar sobre isso, vamos trazer aqui uma análise bem interessante de Cabral Neto sobre o que esperar dessa partida. Ele analisa aqui tudo de Flamengo e Bahia. Vamos ver aqui. Quatro da tarde no Maracanã. Depois de perder mais um título na temporada, o sexto do ano, o Flamengo volta às suas atenções à Série A. Onze pontos atrás do líder, o time rubro-negro precisa remar para garantir vaga na Libertadores do próximo ano. Nesse momento, a sétima colocação só garante vaga na Sul-Americana. Muito pouco para um clube com altíssimo investimento e um grande elenco, com imensa capacidade de jogar muito melhor do que vem jogando. No final de semana passada, o Flamengo fez bom primeiro tempo com Bruno Henrique pela esquerda, Gerson pela direita, mas centralizando e abrindo o corredor para o ataque de Wesley. Arrascaeta por dentro, se aproximando de Pedro, com Gabigol em má fase no banco de reservas. Gerson carimbando as melhores jogadas da equipe. Bruno Henrique sempre muito perigoso. E vale destacar também a boa atuação de Puga, armando e desarmando, sendo dominante no meio campo. Mas os pontos positivos não foram suficientes para reverter a vantagem criada pelo São Paulo no primeiro jogo. Certamente contra o Bahia, o time será diferente, já que São Paulo nunca repete escalação e sempre traz mudanças, seja na escalação inicial, na função ou posicionamento dos atletas. Às vezes funciona, mas acaba não dando regularidade à equipe, que apesar do repertório de bons atletas, sofre demais para vencer jogos. Isso quando não é derrotado. O time já não vence a quatro partidas, fez apenas dois gols nos últimos seis jogos, ampliando o recorte. São quatro vitórias e quatro derrotas nos últimos 11 jogos. Muito pouco para quem tem tanto potencial. Do outro lado, o Bahia está iniciando um trabalho. O ex-técnico do Flamengo, inclusive, Rogério Senna, assumiu o clube recentemente, estreou com uma boa vitória por 4x2 fora de casa contra o Curitiba, mas perdeu na Fonte Nova na rodada passada por 2x1 de virada para o Santos. O time tricolor teve alta força de bola, mais de 60%, mas o time santista acabou criando as chances também muito perigosas, inclusive com Marcos Felipe sendo um dos destaques, fazendo defesas importantes. Cauli ainda não voltou e segue fazendo muita falta pelo altíssimo nível de atuações que vinha tendo. Além dele, Rezende também não enfrentou o Santos e é outro jogador fundamental que estabiliza melhor o meio campo. O Bahia está na zona de rebaixamento, mesmo com potencial para ter melhor aproveitamento. Maior dificuldade da equipe era ganhar regularidade, e esse é um desafio do novo comandante. Além disso, vale citar que os centroavantes do Bahia seguem muito mal. Paiva não buscava alternativas para essa função, e seria interessante que Rogério Senna encontrasse uma formação sem a necessidade de utilizar Everaldo ou Mingode. Ratão, atual ponta esquerda, poderia ser o camisa 9, por exemplo, com o Biel ou o Cauli, quando estiver disponível novamente, ou até Juba, jogando mais aberto. Juba, inclusive, que é muito mais jogador atuando na esquerda. Na fase que foi usado na ponta direita no esporte, foi muito mal. E entrou... Está aí, né, gente? Análise completa de Cabral Neto. Vou só buscar aqui completar o finalzinho aqui. Ele fala, inclusive, de Juba, e traz esse destaque a respeito, inclusive, da forma como o Juba pode ser utilizado. Mas, enfim, toda análise que ele faz é bastante pertinente de um Bahia que tem possibilidade, realmente, de se ajustar melhor. Está aqui, gente, o trecho final. O final foi esse mesmo, então a gente segue aqui adiante a respeito dessa avaliação. E, como eu digo sempre, Cabral Neto, ele consegue ser muito objetivo, eu mesmo esteve muito feliz nas análises dele, e a gente tem essas funções à disposição dentro de campo. E, para mim, Ratão pode exercer, sim, essa função de fase 9. Concordo com ele. Eu tenho falado muito sobre isso. E a gente torce, independente até das posições, que o Rogério Senni consiga escalhar o melhor time dentro do trabalho que ele teve. Muito longo, é bom que se diga. Foi, querendo ou não, um privilégio ter esse trabalho à disposição. Sobre isso também, vamos trazer aqui o André Rizek, Sport TV, redação Sport TV. Trouxe uma análise muito interessante a respeito do que esperar, inclusive, do Bahia, nessa partida adiante do Flamengo. Eu queria falar só algo rápido, visando ao jogo de amanhã contra o Bahia. O Bahia tem uma vantagem com relação ao Flamengo para esse jogo, que é o tempo de preparação. O Bahia jogou na segunda-feira da semana passada contra o Santos, perdeu, e de lá para cá, o Rogério Senni está todo dia pensando no Flamengo, analisando como é que a equipe pode explorar eventuais problemas. Então, folgou um dia, após a derrota em casa, treinou nos demais, e está ali todo dia planejando o jogo desse sábado. É claro que o Bahia tem um time de talento inferior ao do Flamengo, não se discute. O Flamengo não podia pensar no Bahia na semana passada, porque ele tinha jogo com o Goiás no meio da semana e o São Paulo no domingo. Então, o pensamento era o São Paulo. Aí ele folga segunda-feira, descanso normal depois da partida, e ele treina para o jogo contra o Bahia terça-feira com o Sampaoli, quarta-feira com o Sampaoli, quinta-feira com o Sampaoli. Qual o sentido disso? Se ele era um morto-vivo, se sabia-se que ele não teria sequência, qual o sentido de você treinar três dos quatro dias que você tem na semana com quem não vai dirigir o seu time sábado? Então, na prática, o Flamengo não se prepara para o jogo. Isso pode pesar a favor do Bahia, ainda que todo mundo concorde, a preparação, esse é mais um episódio que mostra como as coisas são mal pensadas no Flamengo. Não são pensadas, além do desrespeito com os profissionais. O pior que tem sido o trabalho do Sampaoli é um desrespeito com o profissional. Eu vou te demitir, mas fica aí enquanto isso, enquanto eu estou fazendo outra coisa. No ano passado, o Flamengo fez isso com o Paulo Souza por um dia. O Flamengo perdeu para o Bragantino, se não me engano, numa quarta. Aí, na quarta-feira de manhã, a Dorival está contratada, então, a empresa inteira é notificada com o Dorival contratado, e na quinta-feira, e na quinta-feira da tarde está o Paulo Souza e a Tibaia dá um prêmio. Então, sim, agora o Flamengo fez isso vezes três. Surpresa é a nossa surpresa, né? Não, não estamos surpresas, só uma constatação, né? Vamos chamar o intervalo? Aí, né, gente? Interessante essa ponderação, né, Rizek? Porque, de fato, o Flamengo tem suas peças com qualidade, e é fato, a gente sabe disso, não adianta negar, mas o Bahia tem esse privilégio. O Bahia teve duas semanas praticamente cheias de trabalho, igual a Jair o CNT teve, enquanto que o Flamengo, além de não ter tido descanso, porque teve decisão no Copa do Brasil, teve pouquíssimo tempo de trabalho direcionado para a partida. Afinal de contas, São Paulo esteve, mas ao mesmo tempo não estava, porque não direcionou trabalho, foi somente aquele treino ali para constar, então é o Bahia tentar se aproveitar, porque estudou muito mais o Flamengo. O Flamengo vai vir de uma forma um tanto quanto improvisada, mas a vantagem do Flamengo, claro, é o seu elenco, é a sua capacidade de reagir e de ser, inclusive, inventivo, porque tem jogadores que são realmente diferenciados. É isso, gente. Espero que vocês tenham gostado. Se gostou, deixe seu like, se inscreva no canal e compartilha com geral e acabou de assistir no Vassilinão, clica aqui no link e fica fixado no primeiro comentário e também na descrição do vídeo e faça sua fézinha na PagBet, tem uma aposta bem interessante. Flamengo e Bahia, de repente, vale a pena ser apostar no Bahia em caso de triunfo ou também no empate, está bem interessante. Tamo junto, saudações colores. Até a próxima. Tchau.